Fala galera, aqui quem vos fala é o Thiago e sejam bem-vindos ao canal Vivendo Game. E aqui estamos novamente com a nossa linda e maravilhosa jornada em Monster Hunter Porteira de 3RD no controle da nossa querida e soladora de geral, Tifa galera. E hoje povo lindo, povo cheiroso é dia de quest de drink galera. Então vamos tá completando aí mais uma quest de drink liberando mais um drinkzinho. Aí tá galera, eu liberei essas duas tá, que é a do Balfe e a do Lagombe. Hoje nesse vídeo vamos fazer só a do Lagombe e do Budrome, tá, que é de caçar os dois juntos, tá. Pra liberar essa quest aqui é só você tá fazendo, tá caçando dois Royal Ludroff, tá. Quebrou dois Royal Ludroff, liberou essa quest aqui, tá. Eu vou fazer uma por uma porque essas quest de caçada demoram, cara. Os bichos aqui das quest de drink tem muito mais HP do que os bichos das K-Quest aqui normal da HAL, tá galera. E o drink que nós vamos liberar, tá galera, o nome dele é Thundercid, tá. E a primeira, e a primeira skill que ele libera, tá, que o nome já tá no nome do drink é Thundered, tá galera. Que é resistência a Trovão, né. Aumenta sua resistência a Thunder aí, tá. Que é a skill principal, acho que sempre vai tá em cima, tá. Lembrando, as outras skills que eu vou falar aqui, elas ficam aleatoriamente durante os drinks que tem ali, tá. Se você quiser uma delas, você olha nos outros drinks ali, que eles podem aparecer nos outros drinks, tá. Elas ficam oscilando entre os drinks, tá. Lembrando isso pra vocês e pra quem tá chegando agora também, beleza. E bom, a segunda aqui é a Feline Magic, tá galera. Que tá, galera, ela aumenta a recuperação da nossa estamina, tá. Tem quando você gasta a estamina lá, tá. Ela aumenta, ela acelera, tá, quando a sua estamina, ela cresce novamente, tá. Que é uma skill maravilhosa, tá. Aumenta a quantidade de BT Bugs e Antídoto e Herbs que você pode tá levando também, tá galera. Então, se você quiser levar esses itens pra combinar em quest, né. Então é bom que você já ajuda, né. Ainda mais se você vai de suporte, né, com a skill Windy Area, né galera. Então é bom pra isso aí, tá galera. A segunda, a terceira quer dizer, é a Feline Sharp Short, tá. Que aumenta a força dos nossos tiros de normals. Normal 1, 2 e 3 e dá pra você combar com normal up, tá. Então, cara, mas que maravilhoso. Como eu falei aqui pra vocês já, o tiro normal pra mim é um, depois dos tiros elementais, pra mim é um dos melhores tiros aqui do jogo, é o tiro normal. Ainda mais combando com normal up. E essa Feline Sharp Short, cara, você arromba geral. Dito isso, simbora pra quest. Tô aqui com o meu machadão aqui do Curupeco, né, que é essa SNS maravilhosa aqui. E estou com o meu set aqui do Great Baguer, aproveitando ataque, os caramba 4 aí, tá galera. Como sempre aí, que eu esqueci de mostrar, já entrei aqui na quest, tá. Tá aí, ó, a skillzinha aí. Beleza, ataque, recouve, capture, guru aí, a skill de amor lá, peixeira, na velocidade da luz. Vou pegar só o mapa, vou pegar aqui. Vou pegar pra estocar, porque como eu falo, cara, eu sou mão de vaca mesmo e não compro. Não compro nem combino, cara. Vou pegando as coisas aqui mesmo, tá dando de graça, eu tô pegando, velho. Tô dizendo, velho. É de graça é pra aceitar, velho. Quer dar as coisas de graça pra brasileiro, doido. Aí não dá de certo não, velho. É que nem mãe botando nome no curumim, doido. É de graça, pode botar letra, velho. Pode botar letra, bota 2T, 4T aí e seja feliz. Tomar os bagulhete aqui. Que já vai estar aqui o Budrome. E o Lagombe vai estar ali no 3. Acredito eu, que eu vou conseguir quebrar o Budrome antes do Lagombe chegar aqui na 2, tá. Porque se os dois se unirem, aí lascou. Cadê o Budrome? Budrome? Budrome já tá chegando aí. Cadê o Budrome? Tá vindo de algum lugar. Tá vindo de algum lugar. Já era pra ele tá aqui. Tô com medo. Ih, deu merda. Vai, acelera todo mundo aí. Ah, veio. Ixi, veio o Lagombe. Ferrou. Ferrou. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Budrome vai vir aqui e achar o saco. Ih, rapaz. Tem que matar logo esse Lagombe, velho. Eu vou capturar o Galo Lagombe. O Lagombe eu vou capturar. Vou tentar, pelo menos. Ih, rapaz. Beleza. Vou pegar já a fuça aqui. Tentar estunar com o escudo. Lembrando que o escudo da SNS aqui no 3R dele estuna, tá. Esse golpe aqui, ó. Ele pode estunar. Então eu vou dar bastante ele aqui. Pra ver se eu consigo estunar. Pra já dar uma focinha aqui pra quebrar esse bicho logo. Cadê o bicho? Cadê o bicho? Vai. Bora, bora, bora. Vou marcar ele já aqui. Marcar esse fresco aqui já. Bora. Bora. Eita, cacete. Eita, cacete. Bicho ruim da desgraça. Ele tá grande, hein. Na moralzita. Ih, calculado friamente, hein. Calculei friamente, hein. Sabia que não ia pegar, hein. Não amolei à toa, não, hein. É verdade esse bilhete. Mentira. Esse bilhete é verdade. Eita, cacete. Bicho piruleta. Eu acho que tá em rede já. Então não vai funcionar a Sonic, não. Ai. Quase que ele dá um especial em Dale. Vai. Cara, a oreira e me deu na fuça, velho. A bicha deu um crítico na fuça, velho. É, como você vê aí, tá lá. Soltou o chorinho. Vou escatar o chorinho. Porque eu sou o Zé Lutinho. Não posso ver um chorinho. É, que como eu ia falar aqui, galera. É, gato de bumerangue bate muito, velho. Não dá tanto dano quanto um gato de... De pancada de perto. Ó, como você vê, galera. Joga o bumerangue, ó. Já volta logo, ó. Já prepara a mira e já joga outro, cara. No caso do Lagombia aqui é mais difícil ela acertar, cara. Mas você vê que ela bate mais do que a Rinata. A Rinata tá quebrando os calanguinhos ali. Ai, não. Chegou o Budrome. Chegou o Budrome. E vamos lá. Vamos deixar os dois juntos aqui. Pra dar emoção, tá? Não é porque eu esqueci o Dang Bomb, não. É pra dar emoção. É pra dar emoção, cara. Os dois bichos brigando junto, tá? Eu não esqueci o Dang Bomb. É verdade esse bilhete. Aham. Então vamos lá. Pra dar emoção aqui, os dois bichos. Nossa, ele vai me acertar. Ele vai me acertar. Ele vai me acertar. Vamos lá. Todo mundo junto aqui. Simbora. Família feliz. Família feliz. Eu vou tomar. E eu vou tomar. Tomei. Tá normal já. Então não tá dando tanto dano assim mesmo. Opa, joguei no momento errado. Tá em reja, filho de uma égua. Entrou do nada. Daí tá beira da vala. Tá não. Tá não. Tá brilhando não. Esse Lagomb tem muito HP, velho. Eu não vou nem arriscar bater no Budrome. Porque eu já bati demais. Nesse Lagomb, velho. Ele já deve estar na Pindaíba já. E esse Budrome aí tem vida. Não é brincadeira. Ele tem vida, cara. Esse Budrome aqui. Tem bastante vida, cara. Então, o Lagomb já cansou. Já vai sair. Eita, que o negócio já tá emocionante, cara. O bicho pra lá e pra cá. Eita, caramba. Aqui o bicho já caiu, bebo. Vai. Vou passar de pé. Na força. E já vai mancar. Já vai mancar. Já vai mancar, ó. O bicho vai vazar. Bicho caindo sozinho, velho. Vai. Só não popou. Só não popou. Só não popou. Vai de peixeira. Opa. Nossa, que foi quase. Vai na cara do Doloma Budrome. Opa. Eu achei que ia ficar emocionante, velho. O bicho não tô nem se encontrando direito. Molar aqui, já que levantou. Cara, a Rinata também tá tomando muita atenção dele, cara. Eu tô falando, cara. Essa Rinatinha é top, velho. A Rinatinha arregaça, velho. Olha aí, ó. Um tempo desse tava me perguntando, tá? Um inscrito me perguntou, é... Como eu monto meus gatos aí, cara? Cara, eu apelo pra as skills, tá, galera? Pra personalidade deles, cara. Tipo, a Rinata... Ela é... Ela é do tipo corajoso. Ou seja, ela sempre vai pra cima, cara. Que é um dos melhores gatos pra mim. E a Orejime, não vou lembrar agora direito aqui o nome, tá, galera? Mas é um gato que te auxilia muito em buffs, te curando e tal, cara. Então é um gato bem... Bem bom também, cara. Sem falar que as skills que eu botei nelas, meu irmão... A Orejime tá com... Com as skills de buff e tal. A Rinata aí tá só full quebrar. Full lasca, tá? Botei um crítico nela. Coloquei um elemento de ataque up. Botei ataque up, velho, na Rinata, cara. Então, por isso, a bicha tá batendo doído, cara. Aí a bicha tá batendo doído. Eu acho que já dá de capturar esse bicho. É, já dá. Ainda bem que eu não botei a trap. Ainda bem que eu não coloquei, velho. Vou botar essa choque aqui mesmo. Botar essa choque. O budrome eu vou mandar pra vala. Não vou capturar, não, cara. Não quer essa capturar. Budrome. Depois a questão vai ser pra achar ele, velho. Opa! Vai! Isso, isso. Toma. Receba. Vai. Pronto. Completo. Demorou. Cês viram, bicho. E olha que eu arregacei, velho. Eu arregacei o bicho, cara. Demorou. É muito HP que esses bichos aqui de... De quest de drink tem, cara. Muito HP mesmo, cara. Ainda mais quando eu chegar no high rank, cara. Nas quest de high rank. Que a maioria das quest são de high rank, tá? A maioria das quest de drink. Na sua maioria. Agora é achar o budrome. Reza a questão. Não precisa mais, não. Cara, eu já vou dar o presente pra ele. Já vou dar um presente pra ele. Tô nem vendo. Vai, corre aí, filho de rapaz. Corre. Corre aí. Não vem, não vem. Vem, 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 tranquilo. Vem, agora vem tranquilo. Agora vem, amolei a peixeira. Passar a faquinha aqui só pra... Só pra garantir. Olha só que ele vem na maldade, bicho. Vem na maldade, velho. E aí, Orohime. Eita, endoidou. Isso aí que você vê com o Orohime, né? Dela entrar em pânico aí, tá, galera? O único gato que é imune é isso aí, tá, galera? É o gato com a skill corajoso, tá, galera? No caso, a Rinata. Como eu já expliquei em alguns vídeos aí, tá, galera? Em todos os outros gatos vão dar isso, tá? Se ficarem correndo assim é normal, tá? Se os gatos ficarem correndo assim que nem doido. Vai voltar ao normal só você ir lá e dar um pisão neles, tá? Coisa que eu não fiz aqui com a pobre Orohime. Mas, normalmente, é só tu chegar e dar um pisão que eles voltam ao normal, cara. Isso geralmente acontece. Também dependendo, né, do... Ai! Dependendo da preferência de monstro, né? No caso, a... Ah, caramba! Deixa eu falar, cacete! Ah, vamos embora! Vamos embora, vamos embora, vai, vai, vai! Vamos logo acabar com isso aqui que esse bicho não vai deixar eu falar, não. Oxe, até que foi rápido, hein? Já vai pra vala. Terminar logo aqui isso aqui. Nossa, já vai embora, já foi lá da mãe, já vai. Quer saber, eu vou capturar, não vou não. Vou mandar pra vala que eu não tô nem aí, não. Perdi nada, esse porco vai dar. Oh, não, não queria tomar, não, velho. Isso aqui é dinheiro, doido. Isso aqui é dinheiro, velho. Isso aqui é dinheiro, peguei de graça, hein? Ui, cara, o cabra mão de vaca sou eu, velho. Ele ia dormir, cara, se demorasse mais um pouco ele tava dormindo, cara. Ele já tava deitando ali. Ai! Ai! Vai, vem! Hi-hi! Caraca, eu não vi quem foi do, não. Acho que foi o Erejime, cara. Esse aqui foi da Erejime, eu tenho certeza. Quem finalizou foi o Erejime, eu tenho certeza, cara. Essa é a minha menina, bate demais, cara. Bate demais, cara. Montei muito bem, cara. Tive sorte de pegar gatos bons. Sorte não, subescolher, como eu falei, tá, galera? Eu esperei pra escolher pra chegar os gatos do jeito que eu queria ir, tá, galera? Não sei se dá validade de mostrar aqui os status deles aqui, mas eu acho que não, só na vila mesmo que dá de mostrar os status deles aí. Então, meu povo lindo, meu povo cheiroso, esse aqui foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de deixar aquele gostei maroto pra ajudar na divulgação. E é claro, não é inscrito no canal, se inscreva no canal e assiste o sininho de notificações para receber os nossos vídeos. Então, um abraço, até a próxima e valeu!